Yo Zalunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no laboratório. Hoje eu estou aqui com algumas skins grátis para dar para vocês. Acontece que a Riot me disponibiliza algumas skins por mês por causa da Academia de Piltover. E como eu faço parte do LPP, então eu resolvi fazer um vídeo aqui distribuindo esses códigos para vocês. Os códigos só podem ser ativados uma vez, então é muito importante que você digite rápido isso aqui. Como faz para ativar o código? Basicamente você vem aqui na sua loja, clica aqui em conta, depois resgatar o código e aí você vai digitar o seu nome, o seu sobrenome, o CPF, a data de nascimento e o código aqui e depois enviar a IGWP, beleza? Então eu vou mostrar para vocês os códigos agora. Esses daqui são os códigos que eu tenho para vocês para hoje. Lembrando que esses códigos só tem uma ativação, então se der um erro pode ser que alguém já tenha pego algum. Então digita rápido, seja muito rápido, pega esses códigos aí dessas skins. Eu não vou revelar para vocês quais são as skins, porque eu quero que vocês escrevam aqui nos comentários quais foram as skins que vocês ganharam, beleza? Muito obrigado por assistir e a gente se vê depois!